Eu namorei uma coroa viciada no X-Video Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não foi uma coisa normal Bati em minha cara e me chamou de louco Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Eu namorei uma coroa viciada no X-Video Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não foi uma coisa normal Bati em minha cara e me chamou de louco Ai lobo mau, ai lobo mau Eu namorei uma coroa viciada no X-Video Na hora do amor ela quis fazer comigo Me jogando na cama não foi uma coisa normal Bati em minha cara e me chamou de lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Ai lobo mau, ai lobo mau Eu sou sua coelhinha e você meu lobo mau Joga no swing, alô parceiro Gustavo Palácio, tamo junto hein Ipô 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 Ipô